Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos com o Paton Bausa, encantado de tê-lo aqui E uma simples pergunta, como manejas as concentraciones dos jogadores com o tema da Playstation e do FIFA? Têm horários onde o jogador tem que descansar, tem horários para comer e também tem horários para jogar Então muitos aproveitam e estão aí com a Playstation jogando, se divertem e passam bem Tem algum que se destaque por o resto, que você sepa, este é o melhor da Play? Não, não tenho ideia, não tenho ideia porque não me meto nisso E a última, tem torneos dentro? Sim, sei que jogam entre eles e se cargan, obviamente, porque depois tem as formações que se colocam, que se sacam Sim, tem uma competência interna que a fazem sempre Bom, muito obrigada, Paton Vale, tchau Estamos aqui com o Cauterucho que está jogando com o San Lorenzo ao FIFA Como te veis aqui com o FIFA? Me está manejando muito bem a pelota Você está muito concentrado? Está muito concentrado e, como te dizia, me meteu o equipe atrás e maneja muito bem a pelota, assim que está difícil entrarle Isso é importante, a posição dentro do jogo Tem torneos dentro da concentração? Sim, tem, tem Os mais chicos, geralmente, se juntam Tito Villalba, Catalán Que se comenta, quem é o melhor do San Lorenzo? Me parece que está entre Tito e Cata Mas sim, sei que entre eles estão os dois melhores Bom, muito obrigada e que sigas bem, a ver se pode levantar o partido Vale, muito obrigado Estamos aqui com o Bufa que está jogando, San Lorenzo ao San Lorenzo Acabam de meter o gol, como te veis aqui com o FIFA? Malísimo Como o ves ao oponente? No, bem, bem, bem Te acaba de festejar o gol na cara, mas com muita alegria La tiene muito clara Eu com minha filha e minha família não tenho tempo nem jogar na Play Mas nada, nada, bem, bem Muito lindo evento, assim que ojalá que Que hagan muito mais e que a gente se siga jogando Isso é importante Sim, por suposto, assim que que volta a San Lorenzo ao Boedo Muito obrigado Muito obrigado a vocês, até logo Obrigado 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 Obrigado